o pessoal seja todos bem-vindo ao canal mais uma vez eu estou aqui na cidade de Pompeia minha cidade logicamente para atender ao pedido lá do Japão pedido do nosso amigo Luiz Tahira Luiz Tahira vou ver se eu consigo aqui atender ao seu pedido né ele pediu para estar filmando aqui na ABB eu vou estar descendo aqui a próxima Máquinas Agrícola Jato vou estar pegando aqui a direita na verdade eu não tenho essa filmagem mesmo não eu tenho aqui passando em frente a Máquinas Agrícola Jato mas esse trajeto aqui não então nesse momento eu estou descendo aqui no sentido a ABB mas o que é a ABB Associação Atlético do Banco do Brasil de Pompeia então pessoal a ABB aqui do lado esquerdo está estacionamento aqui nos colaboradores do grupo Jato a ABB está bem aqui em frente do meu lado esquerdo em frente está a ABB tem uma uma longa descida aqui estou bem devagar que é para registrar o nosso amigo Luiz Tahira a todos vocês que estão aí no Japão muito obrigado aí pela força aqui do lado direito tem o residencial Pompeia 1 eu não havia passado aqui ainda é a primeira vez eu vou retornar aqui fazendo registro novamente o Tarira pediu para filmar aqui os condomínios aqui próximo a Jato eu vou estar indo até um pouco mais à frente ali retornando se você tem um pedido para fazer só deixar nos comentários e como eu sempre falo na medida do possível eu vou estar atendendo aí ao seu pedido se eu consigo manobrar aqui retornar então nosso amigo Tahira pediu para filmar aí os... Os condomínios aqui próximo a Jato Então pra você e o amigo Tahira Lembrando que aqui do lado direito está a BB Eu vou virar a câmera aqui do celular Aqui do lado direito aqui a BB Como vocês podem ver o estacionamento E aqui do lado esquerdo Aqui do lado esquerdo está aí o condomínio O nosso amigo Tahira no Japão pediu para que fosse registrado Então aqui do lado direito Como vocês podem observar está aí a BB Está ali a piscina Mas o que ele quer ver mesmo São os prédios Deixa eu dar uma ajeitada aqui pessoal Deixa eu dar uma ajeitada aqui Esse condomínio aqui próximo a Jato Ele é bem recente Essa construção Tem o bloco 1 e tem o bloco 2 Um clima de estacionamento aqui da Pessoal dos colaboradores do grupo Jato Ainda vou atender a mais um pedido do nosso amigo Tahira Neste momento Continuando aqui Atendendo o pedido do nosso amigo Luiz Tahira do Japão Vou estar entrando na rua Carlos Bueno de Toledo Essa rua aqui agora que eu estou acessando ela É a rua Carlos Bueno de Toledo Aqui na rua Carlos Bueno de Toledo Tem os containers Que o nosso amigo Tahira também pediu para rever Rua Carlos Bueno de Toledo Onde está localizado o correio Do lado esquerdo aqui tem a agência bancária Aqui do Santander Aqui do lado direito tem o Banco do Brasil Que fica em frente à agência dos correios E eu vou continuar em frente aqui na Carlos Bueno de Toledo Para registrar aqui para o nosso amigo Tahira E para todos os inscritos do canal Para todos os visitantes também O container Esse container aqui é uma construção nova Ou seja, bem recente Tentar parar na sombra aqui Um pouco mais na sombra Eu estou aqui na esquina da Carlos Bueno de Toledo E como vocês podem observar Subindo aqui Logo mais à frente Ele vai ter a escola Sene A cultura e liberdade Um pouco mais abaixo Vou deixar registrado para vocês Deixa eu descer um pouquinho mais aqui Aqui está o ginásio de esporte Conhecido como panelão É Charvani Resende que chama Mas é conhecido como panelão Aqui está o ginásio de esporte Para meu amigo Tahira no Japão Para todos os visitantes do canal Para todos os inscritos Uma área verde logo mais ao fundo Também logo mais ao fundo Lá tem o campo Esse campo aí Várias partidas importantes Já foram realizadas O campão É conhecido como campão Várias partidas importantes Foram realizadas Dando continuidade aqui Dando continuidade Eu vou estar aqui fazendo aqui O registro então Ou já estou fazendo o registro Na verdade Do container que ele pediu Aqui está o meu veículo Está o meu carro O meu Cobalt Já estou para vocês aqui também Viajar sem sair de casa É aqui no canal Carlos Amoritor Aí está então o meu amigo Tahira O container aqui na rua Carlos Bueno de Toledo Conforme você solicitou Muito bonito Vário do sol Vário do sol V toi Vaiیں pra me 정rar Vário do sol I آپ 섯 V tack, o i Várva do sol Vahrá VFO Daily Vá 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 Devil PV ar Vá 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 Lembrando que eu estou na rua Carlos Bueno de Toledo, eu atravessei uma rua principal aqui que é a senadora Rodolfo Miranda da autoescola, e aí está então o container, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal você ainda que não é inscrito, lembrando que para aqueles que tem dificuldade em se inscrever no canal, eu vou estar deixando aí no final do vídeo, está deixando aí a foto do carro, do Cobalt, e assim vocês podem estar clicando na foto do carro e se inscrevendo. Pessoal, neste momento eu vou cruzar aqui a SP294, para fazer um registro melhor para vocês aqui do Campão. Esperar agora, o fluxo de veículo aumentou, vou aguardar um pouquinho. aqui do lado direito tem a prefeitura, na esquina obviamente né, aqui ao lado direito a prefeitura. eu vou mostrar para vocês aqui melhor, acho que deu para pegar um pouco aí, eu vou estar entrando à esquerda, essa rua aqui à esquerda é uma rua sem saída, eu vou estar entrando antes aí. E aí E aí E aí Vamos lá. Aproveitando aqui pessoal, deixar aqui registrado para vocês, estou aqui no estágio municipal, eu acho que chama Nestor de Barros, é conhecido como Campão aqui, Campão para o nosso amigo Tahira, para todos do canal, deixar registrado para vocês aqui, quantas partidas importantes já ocorreram aqui nesse lugar, aqui está esse enorme campo aqui, né? Para quem já morou aqui em Pompeia ou já passou há muito tempo atrás, deve ter presenciado algumas partidas de futebol aqui, obviamente, né? E com certeza se alegrou bastante, é como vocês podem observar, né? É um campo aí, digamos que bastante antigo na cidade, né? É o famoso Campão, bastante área verde para vocês aqui. Está fazendo aqui esse registro. Meu amigo Tahira aí no Japão, obrigado pela força. Além do Tahira, tem vários outros brasileiros que estão no Japão, que estão inscritos aqui no canal. Obrigado a todos vocês, não só do Japão, mas dos Estados Unidos, Portugal, da África, né? Tem ali também na Indonésia, tem ali na Arábia, aí o pessoal já fala o idioma de lá mesmo, né? Eles já falam o idioma nativo. Mas eu agradeço a todos os inscritos no canal e a todos os visitantes. Obrigado por assistir meus vídeos. Obrigado por assistir. Aqui está a placa. Vamos ver aqui. Realmente se chama Estádio Municipal Nestor de Barros. Mais uma conquista, mais uma conquista da torcida pompeense que sempre apoiou o futebol da cidade de coração. Prefeitura Municipal de Pompeia, 3 de setembro de 2006. Aqui é referente, então, aí a cobertura metálica, né? Como vocês podem observar, referente à cobertura metálica, dia 3 de setembro de 2006. Eu estou aqui na arquibancada, né? Estou aqui deixando para vocês. Então, para você que já assistiu, presenciou algumas partidas, né? Para você que presenciou algumas partidas, aqui está para vocês, todos do canal aqui, né? O Estádio Municipal Nestor de Barros, conhecido como Campão. Então, você mate a saudade, você relembre aí, então, os momentos que você passou aqui. Você veio com a família ou até mesmo sozinho. Então, que você possa matar a saudade. Ali ao lado, depois do muro, obviamente, está a SP-294. Então, muitas vezes tem caminhões e carreta pesados que não conseguem concluir a subida. Então, eles falam assim, é, parou na subida do Campão. A referência é esse campo aqui, né? É conhecido como Campão, o Estádio Municipal Nestor de Barros. Então, quando você ouve falar, ó, o caminhão ou a carreta não conseguiu subir aí no Campão, é exatamente por causa dessa referência aqui. Então, mais uma vez, eu agradeço aí a todos pela força. Indique aí o canal para os seus parentes, para os seus amigos. Lembrando que eu vou estar atendendo aos pedidos na medida do possível. Estarei atendendo os pedidos. Quero atender o seu pedido também. Assim como estou atendendo agora o pedido do nosso amigo Luiz Tahira do Japão, eu já atendi a vários pedidos. Chegou mais pedidos para eu atender. Estou com um pedido aqui para filmar Porekatu no Paraná. Eu estou com vários pedidos. E, logicamente, eu vou estar atendendo na medida do possível. Acredito que, muito em breve, eu vou estar atendendo esse pedido aí de Porekatu no Paraná. Depois tem também a cidade de 1º de Maio, Cambé e Londrina, no Paraná. Aí vamos ver na sequência como vai ser feita essas filmagens. Meu, muito obrigado. Thank you for watching my videos. Thank you for subscribing.